Olá, nós vamos conversar um pouco aqui sobre um bairro bem interessante em Salvador. O que é que eu digo que é interessante? É que as pessoas, na verdade, nem sabem qual é o bairro mesmo que eles moram. Então, por exemplo, eu chego e digo, eu moro na Pituba. Alguém vai e me diz assim, sim, mas você mora lá perto do Correio, que é o começo da Pituba, quem sai da orla? Eu digo, não, eu moro na Pituba, ali perto da Praça Ana Lúcia, sabe? Ah, então você mora no Itaigara, né? Aí, quando eu dou o endereço da minha rua, diz assim, não, você mora no Caminho das Árvores. Então, está assim, um verdadeiro, nós já chegamos à conclusão de que nós moramos num complexo Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores. E o mais interessante, ainda, é o nome de uma rua que eu vou falar para vocês, viu? Ó, aqui eu estou na Avenida Paulo VI. Essa avenida vem quase que lá da Orla, na Pituba. Quando você diz que você está na Avenida Paulo VI e que é Pituba, ninguém tem ideia. Diz logo, ah, você está naquela avenida que tem tal casa, que tem a banca de revista, que tem... Não, não, não é a Paulo VI. Sim, mas ali ainda é Paulo VI. Aí você tem que dizer, olha, é a Avenida Paulo VI, que vai... Você indo em frente, você vai sair no hiperposto, que é naquele local que tem o... Que é um dos elevadiços do BRT, que está sendo construído, entendeu? Então, você tem... É bem complicado você dar o endereço, sabe? Então, eu sempre dizia Itaigara. Agora, nos documentos, oficialmente, vem que é Pituba. E aí tem uma rua, que inclusive é a rua que eu moro, que do lado, de um lado, eles dizem no endereço dos documentos, vem que é Itaigara. E do outro lado da rua, vem Pituba. Não, Caminho das Árvores, é Itaigara e Caminho das Árvores. E diz que eu moro na Pituba. Como é que você pode morar em três lugares, na mesma rua? Um documento vem como Pituba, um documento vem como Itaigara, tá? E se eu atravessar a rua, parece até que eu estou numa fronteira em um outro país, né? Partindo para um outro país. Porque é assim, de um lado é o endereço, do outro lado é outro endereço. Mas, com tudo isso, morar nesta região é muito bom. Você é muito bem servido. Você é bem servido de shoppings, de farmácias, de mercados, de casas comerciais, de eletrodomésticos, de açougue, bons açougues, boas padarias, boas delicatesses. Na verdade, é a parte nova de Salvador. Nova que a gente diz é assim, começou há uns 40 anos, mais ou menos, de 40 anos para agora, o crescimento foi muito acelerado. Então, é onde você vê as bonitas construções, os prédios bem arrumados, né? Então, onde antigamente era praticamente floresta, hoje você vê um bairro com prédios lindíssimos. Então, não importa que estejamos morando neste complexo Itaígara, Pituba, Caminho das Árvores. Tem pessoas que tentam separar, não, de tal lugar para tal lugar já é Itaígara, entendeu? Mas, o importante é que aqui é muito bom. Se vocês gostaram, vocês dão um like e vocês se inscrevam no canal. Muito obrigada sempre!